Vai ver Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Porque quando a gente ama a gente bota pra beber Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Querido Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Querido Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Porque quando a gente ama a gente bota pra beber Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Eu sei, vou com CPPP pra amapar Você me ama, mas tem medo de falar querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, oh